Boa tarde a todos os participantes. O meu nome é Cláudia Moraes e eu estou aqui na qualidade de moderadora deste debate e representação da Invest Lisboa. A Invest Lisboa é a agência de promoção económica e captação de investimento de Lisboa, criada em 2009 e que resulta de uma parceria entre a Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, a Câmara Municipal de Lisboa, com o apoio da AICEP e o patrocínio da Baía do Terro. Neste momento difícil em que estamos a viver, é a nossa missão também prestar o apoio às inúmeras empresas que apoiámos a se instalar em Lisboa e ao investimento que temos ajudado a captar. Neste sentido, conto hoje com a participação de três especialistas que vou então passar a apresentar. Temos connosco duas especialistas advogadas da Sociedade de Advogados Caia de Guerreiro. O Caia de Guerreiro é uma sociedade que presta serviços na área do direito, com muita experiência, serviço quer nacional, quer internacional, na prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica, conta com mais de 100 advogados e parceiros internacionais, pauta-se por ter, prestar um acompanhamento muito direto aos seus clientes e às suas empresas, um apoio diário e muito próximo. Em representação deste escritório, desta Sociedade de Advogados, que aliás em Lisboa já teve o prazer de colaborar em diversas ocasiões, temos connosco a Tatiana Cardoso. A Tatiana Cardoso é sócia desta, 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 da Caia de Guerreiro e responsável pela French Desk desta Sociedade. Tem muita experiência na área, por exemplo, fiscal, imobiliária, entre outros. Temos também a representação desta Sociedade, a Andréa de Deus Rijo, A Andréa é a delegada associada da Caia do Guerreiro e acompanha quer clientes individuais, quer empresas, principalmente na área dos assuntos fiscais. Bem-vindas às duas. Para nos acompanhar nesta nossa conversa e neste webinar, temos também o António Valente. O António Valente é a Diretor Comercial da EFI Grupo Portugal. A EFI Grupo é um parceiro da Investas Boa, ao longo destes anos, tem participado connosco em diversas iniciativas. A EFI Grupo é uma consultora multinacional especializada na gestão de benefícios fiscais e incentivos financeiros, não carece de muita apresentação. É uma multinacional presente em 12 países, 3 continentes, com 38 escritórios, tem cerca de 1.400 colaboradores e, portanto, quase que não precisa da apresentação, embora devemos fazê-lo sempre. Além disso, tem uma visão diferenciada e uma avaliação global dos seus clientes e das empresas que acompanha. É precisamente, a conversa vou começar precisamente pelo António Valente. António, face ao momento que estamos a viver e à dificuldade que as empresas apresentam, e sendo tu próximo e lidando todos os dias com várias empresas, qual é que é, do teu ponto de vista, os pontos que preocupam mais as empresas e os empresários e quais as soluções que podemos apresentar, nomeadamente aos clientes que te procuram e à EFI Grupo? Olá, Cláudia. Obrigado. Antes de mais, permito-me agradecer a tua presença, a presença da Tatiana e da Andreia. É com muito gosto que estou aqui hoje e que estaremos à conversa. Bem, é de facto algo único o que estamos a viver e com um enorme impacto na saúde financeira das empresas. São muito cidas as dificuldades que o tecido económico, desde microempresas, grandes empresas e multinacionais estão a ter. De facto, temos uma carteira invejável de clientes, mas acredito que seja de domínio público. A grande dificuldade, e é isso sobretudo que os empresários manifestam, a grande dificuldade que as empresas neste momento têm é a liquidez. A liquidez, em termos imediatos, eu diria que é o grande problema. Contudo, existe algo também que os empresários manifestam, alguma preocupação, que tem a ver a médio prazo a perda de faturação em determinados setores e, sobretudo, o contágio que pode um determinado setor provocar noutro determinado setor. Não nos esquecemos que a economia está toda interligada e tem, efetivamente, impacto. Um impacto esse que poderá se sentir mais no comércio e no turismo, mas que depois as grandes empresas, mais adiante, obviamente, irão sentir. Naturalmente, como parceiros preocupados com o negócio dos nossos clientes, temos tentado sugerir algumas estratégias que passam, sobretudo, pelo aproveitamento das medidas do Governo, entre elas a isenção temporária do pagamento de contribuições sociais, as moratórias, as entidades bancárias, o aproveitamento das linhas de crédito, que quase todos os dias têm sido divulgadas nos meios de comunicação social e, sem dúvida, algo que, mais adiante, as minhas colegas de painel terão a oportunidade de explicar, a questão do lay-off simplificado, que tem causado, também, efetivamente, muitas dúvidas. Eu creio que os empresários, neste momento, têm, efetivamente, de utilizar uma estratégia fiscal inteligente e utilizar ou aproveitarem os instrumentos que existem. Sejam eles alguns que já referi, sejam outros que iremos aqui abordar, nomeadamente, com a questão dos benefícios fiscais. Para terminar, eu costumo dizer, e tenho dito isto a alguns clientes meus, acho que é importante, estamos num momento, efetivamente, crucial, porque este é o momento em que os administradores das empresas e quem gera uma empresa têm de pensar, de um modo estratégico, em questões que, até então, efetivamente, não eram prioritárias. Os empresários estavam focados em questões como a questão da produção, como a questão das vendas, que é, efetivamente, algo que é sempre prioritário, mas, neste momento, efetivamente, uma boa solução será estas questões mais fiscais que, por vezes, passam ao lado dos empresários do nosso país. Obrigada, António. Esclarecedor, passo agora, então, a fazer uma questão à Tatiana Cardoso. Tatiana, como o António referiu, e bem, e é o feedback que temos tido dos vários empresários, a falta de liquidez é uma das principais dificuldades das empresas. Neste sentido, pergunto-me, como é que as empresas podem flexibilizar determinados impostos e obrigações fiscais, nomeadamente as contribuições à segurança social? Ok. O Governo não só criou medidas para diferir o pagamento dos impostos, como também permitiu o pagamento em prestações. Portanto, a nível de pagamento por conta, está empurrado para o final do verão e, depois, agora temos também os IVAs, não é? Por exemplo, quem tem IVAs mensais ou trimestrais vai poder pagar em vários meses, sem juros e sem necessidade de prestar garantia. Isto é, a garantia, a prestação de garantia é sempre um problema para as empresas e para os particulares e isto é bom porque vamos poder pedir, este pagamento tem três ou seis prestações, de forma online, de forma automática, sentadinhos no nosso computador. Portanto, isto vai permitir às empresas ter aqui um bocadinho de liquidez para gerir este período de contenção. Se calhar, em termos de concretizar o que é que aqui aconteceu, por exemplo, são três ou seis pagamentos, não é? O primeiro tem que ser feito no prazo normal e as outras prestações nos meses seguintes. Atenção que não podemos deixar aqui escapar uma prestação porque senão todo o processo é perdido. Há, claro, uns requisitos, mas são fáceis de conseguimos provar, porque tem a ver também com o rumo de negócios abaixo dos 10 milhões. Se for acima também é possível, desde que a atividade esteja encerrada nos termos do famoso decreto de lei. E, basicamente, é os 10 milhões que é aqui o requisito mais importante. Eu penso que estas medidas são importantes, mas, evidentemente, não vão ser essenciais. Há empresas que, ainda assim, vão necessitar de ajuda de outra maneira. Por isso é que temos os diferimentos, os pagamentos em prestações, vamos ter o lay-off, vamos ter a banca também a ajudar. Eu acho que o Estado está a fazer coisas. Evidentemente não é suficiente, mas nós vamos falar mais à frente sobre o que é que podemos ainda fazer mais. Mas, essencialmente, são estas, em termos fiscais, são estas as possibilidades que as empresas têm. Está flexibilizado, está de acesso rápido. Usem, mas não deixem de não pagar. Importante, mas, por exemplo, aconteceu-me de manhã. Esta prorrogação dos prazos não se aplica só às finanças, aplica-se também a contratos que tenham celebrada. Eu tenho uma cliente que trabalha, tem contratos com a Força Aérea, tem um pagamento em prestações, um acordo com eles, e ela pediu-me hoje de manhã para eu ver se conseguíamos suspender o abrigo deste diploma. E, efetivamente, fizemos um email muito simples à Força Aérea, a dizer, olha, esta empresa fechou atividade, está na área do turismo, portanto, ela faz ali o handling no aeroporto de Lisboa, e ao abrigo do decreto-lei pedíamos a suspensão do pagamento das prestações, porque nós não conseguimos, não temos liquidez. E a Força Aérea foi impecável, respondeu um passado maior, a dizer, compreendemos, o abrigo do diploma tal está efetivamente dispenso até o final de setembro. Portanto, usem o que está a funcionar, de experiência própria. Exato, e esses casos concretos são importantes de partilhar, porque podem ser exemplos, não é, para outras empresas. Mas em termos de postos, como também em termos de outro tipo de obrigações que tenham, contratuais ou dívidas em execução, acordos para execução, tudo isso conseguimos suspender, está bem? Muito obrigada. Agora vou passar uma questão para o António Valente, diretor comercial da EFI Grupo. António? Sim. Olá, tudo bem? Vamos ver se a internet aguente. Exato, espero que a internet aguente. Então, como temos ouvido pelas exposições anteriores, pelo que a Tatiana disse e pelo que a Andréia disse, no momento atual a estratégia fiscal assume uma importância capital. Neste sentido, pergunto, como é que podemos materializar essa mesma estratégia fiscal, do seu ponto de vista? Sim. Bem, excelente, excelente questão. Como me refere-se e muito bem, a estratégia fiscal neste momento assume uma importância capital. Eu começaria, até para conseguir explicar de uma forma mais coerente, eu começaria por dizer duas coisas. Primeiro, o exercício de 2019 foi um bom exercício económico. As empresas, em princípio, tiveram bons resultados e, com isso, efetivamente, vão ter um valor de IRC a liquidar interessante. Segundo, a prorrogação das obrigações fiscais, que tanto a Tatiana como a Andréia já tiveram a oportunidade de falar, é uma boa medida, sem dúvida, é uma medida que faz sentido, mas, no fundo, o que o Estado permitiu foi que as empresas ganhassem alguns meses, ganhassem aqui alguma folga, como a Andréia também o referenciou. Resultado, no segundo semestre, vamos ter um peso tributário significativo, sobre os resultados de 2019, que recordem-se, referi, que para a maioria das empresas foi, efetivamente, um bom ano, e, como consequência, passa a expressão, no meio da tempestade vão pagar impostos sobre o tempo de crescimento. Portanto, o que estamos a sugerir aos nossos clientes é um aproveitamento exaustivo, obviamente, dentro das possibilidades jurídicas, dos vários benefícios fiscais, permitindo, assim, o alívio do pagamento de IRC ou, inclusive, o não pagamento. E, quando digo, inclusive, o não pagamento, digo porque, felizmente, dentro do Código Fiscal do Investimento e do Estatuto dos Benefícios Fiscais, existem alguns benefícios fiscais que, quando conjugados, podem permitir um, passa a expressão, um zerar daquilo que é o valor de IRC. Ou seja, as empresas conseguem deduzir ou abater a totalidade do seu valor de IRC. Para começar, dentro desses mesmos benefícios fiscais, eu começaria por destacar o CIFID. O CIFID é o Sistema de Incentivo Fiscal à Investigação e Desenvolvimento Empresarial, é, talvez, o benefício fiscal mais robusto e mais estável em termos de maturidade do nosso Código Fiscal do Investimento e dentro dos Estatutos dos Benefícios Fiscais, e, ao mesmo tempo, é um instrumento fiscal mais generoso dentro do Código Fiscal do Investimento, porque permite uma recuperação de 82,5% ou até 82,5% dessas mesmas despesas. Despesas essas que são, por exemplo, e vou enunciar algumas, gastos com salários, despesas de funcionamento, como, por exemplo, eletricidade, subcontratação, por exemplo, de outras entidades, ou mesmo a subcontratação de entidades direcionadas para o Sistema Científico e Tecnológico, nomeadamente as universidades. Neste momento, talvez surja a questão em quem nos está a ouvir, que é, ah, bem, o CIFID, já tinha ouvido falar, mas o CIFID está muito direcionado para as despesas de investigação e desenvolvimento e eu não tenho investigação. Pois bem, aquilo que eu posso responder é que nós temos uma rede vasta de clientes, desde micros a grandes empresas, e não vamos complicar naquilo que é o entendimento do conceito de investigação. Ou seja, o que eu quero dizer é que, efetivamente, a investigação fundamental, existem poucas empresas que fazem essa mesma atividade de investigação fundamental. Talvez se contem pelos dedos das mãos as empresas que praticam a investigação fundamental. Mas existe um sem número de empresas, e repara que são mais de mil empresas a utilizar todos os anos este mesmo benefício. Existe um conceito no âmbito daquilo que é o desenvolvimento experimental, no âmbito daquilo que são os projetos disruptivos, a inovação, vamos lá, que pode conferir um benefício fiscal, que tem de ser sempre aprovado pela Agência Nacional de Inovação, e com isto poderemos recuperar gastos significativos e, uma vez mais sublimo, os salários. E, é extremamente generoso, deduz totalmente em sede de IRC. Em segundo lugar, existe, ou gostaria de mencionar, o regime fiscal de apoio ao investimento. Como tive a oportunidade de dizer, em 2019 e 2018, existiu, ou foram anos económicos, efetivamente, muito bons. Acho que é comum, e toda a gente concorda com aquilo que estou a dizer, que foram, talvez, os melhores anos dos últimos 10, 15 anos, para algumas empresas. Portanto, foram anos, também, que tiveram um investimento muito avultado. O que o regime fiscal de apoio ao investimento permite é uma recuperação desses investimentos, da recuperação dos ativos fixos tangíveis e intangíveis, desde que justificado, de acordo com a Puritaria 297 de 2015 e com o Decreto-Lei 162 de 2014, que permite uma recuperação de 25 pontos percentuais na maioria das regiões e 10 pontos percentuais na região de Lisboa e Algarve. Portanto, estes dois instrumentos fiscais, estes dois benefícios fiscais, quando conjugados, tornam-se uma arma extremamente poderosa naquilo que é uma redução total do valor do IRC. Por fim, não gostaria de deixar de dizer que existe um benefício, eu sou uma pessoa otimista por natureza, as pessoas que me conhecem sabem essa minha característica, mas existe um benefício que tem na sua base, no espírito do benefício, tem a sua base, que as coisas vão voltar ao normal, que é o benefício da dedução de lucros retidos e reinvestidos. Ou seja, este benefício, aquilo que permite, é a retenção dos lucros de 2019, conferindo um benefício de 10% desses mesmos lucros, desde que a empresa realize investimentos elegíveis num prazo de 3 anos, digo 3 anos para os mais atentos e mais especialistas desta matéria, porque recorde-se a alteração presente em Orçamento de Estado, é vigente apenas para 2020 e não para 2019, e neste momento estamos a falar de 2019. Portanto, isto é uma situação temporária, é uma situação que felizmente devemos descobrir uma vacina ou um antiviral, e como tal a vida irá voltar ao normal, e as empresas têm de se posicionar, sobretudo de uma forma estratégica, e pensar o que vão fazer quando as coisas retomarem a sua atividade normal, que é efetivamente normal. E este é um benefício extremamente interessante, porque as empresas podem reter os lucros de 2019, que foi um bom exercício, e dizer que eu vou realizar determinados investimentos e tenho 3 anos para realizar esses investimentos. Para terminar apenas, gostaria de dizer que este benefício é algo bastante específico, mas este benefício permite uma dedução até 50% da coleta para as micros e pequenas empresas e 25% para as médias. Portanto, as grandes empresas, como podem depreender, não podem ou estão afastadas da utilização deste último benefício que tive a oportunidade de referir. Obrigada, António. Obrigada, foi uma excelente exposição. Muito obrigado. Como tu também sou otimista, e estou certa que a retoma-se fará rapidamente. E na sequência da tua exposição tenho outra questão que te quero colocar, e que de facto ocorre às empresas neste momento, que é o seguinte, o Estado disponibiliza alguns apoios que não passam pelo endividamento ao banco? Excelente, excelente, excelente questão. Vamos lá ver. As empresas de uma forma tradicional, e até um pouco se calhar alavancada na comunicação social, têm muita tendência da questão bancária. Eu recordo que neste momento está em execução um quadro comunitário onde as empresas podem recorrer para financiar aquilo que é a sua atividade. Obviamente, não escondo a sua atividade nos próximos dois anos, ou seja, após a submissão da candidatura. Mas, para dar um exemplo, Cláudio, neste momento temos, e eu trouxe apenas quatro, cinco linhas de financiamento, a cinco cabeça, quer dizer, temos quatro linhas extremamente interessantes que as empresas podem beneficiar. Por exemplo, temos um sistema de incentivo à inovação para aumentar a sua capacidade produtiva, ou diversificar a sua atividade, ou diversificar a sua atividade, que é neste momento algo que muitas empresas estão a fazer. Tem o seu deadline de submissão de candidatura a 4 de maio. Existe este mesmo aviso para as regiões consideradas ou para os territórios de baixa densidade, é o termo mais técnico, que termina em 7 de setembro, portanto temos aqui um tempo muito grande e que efetivamente poderá dar algum tempo para as empresas já tomarem uma decisão mais assertiva. Temos um sistema de incentivo à investigação, portanto se fala em investigação neste momento, temos esse sistema de incentivo aberto, neste momento até 30 de junho, que as empresas podem submeter em copromissão, ou seja, em conjunto com entidades do sistema científico nacional. Temos também um aviso que já estava a decorrer, já está aberto, para a internacionalização das PMEs, que termina no dia 25 de maio, e outros tantos sistemas de incentivo. Estes são efetivamente os que as empresas afluem de uma forma mais massiva e que sei estas datas de cor e posso partilhar convosco, mas existem outros que neste momento também estão a ser preparados pelo executivo para de algum modo ajudar as empresas e que chama a atenção para isso. Além disso, e como é também do domínio público, neste momento já foi autorizado por Bruxelas 13 mil milhões de euros, dos quais 1.6 mil milhões estão destinados a garantias de Estado e como tal também poderá ser algo para fazer face a estes problemas de tesouraria e este shutdown quase total da economia. Contudo, para responder de uma forma assertiva à tua questão, a minha opinião é acredito que dinheiro a fundo perdido apenas em linhas de financiamento dentro deste quadro comunitário ou no próximo. Não sei se tiveste a oportunidade de ver, acredito que os mais atentos tiveram efetivamente a oportunidade de ver, ainda ontem a Presidenta da Comissão Europeia teve a oportunidade de dizer que o próximo quadro comunitário será a nave-mãe da recuperação económica do estilo europeu e daquilo que é a economia dentro da União Europeia. Falam, inclusive, de aumentar o budget, de aumentar o orçamento do próximo quadro comunitário para 2% do PIB europeu. O que há a acontecer é efetivamente um orçamento record que será nunca antes nunca antes teve um valor tão grande. Isto é efetivamente um sinal que eu acho que deve acontecer e espero que agora esta próxima reunião, salvo erro, na próxima quinta-feira, onde os nossos, esta reunião dos vários Estados-membros, o Conselho de Ministros, se tome essa decisão. porque é um sinal que temos de dar à economia, às empresas que se situam nesta zona económica comum. Quando temos Estados Unidos da América a fazerem operações de financiamento na economia de bilhões, quando temos a Ásia, nomeadamente a China e o Japão a fazer exatamente a mesma coisa, se ficarmos atrás estamos claramente a deixarmos ultrapassar nesta guerra económica que tem como consequência de algum modo manter o nível de vida que todos nós temos, que somos habituados e que Deus queira que seja melhor. Obrigada, António. Excelente exposição. Vou então agora passar para as nossas colegas de painel, para a Tatiana e para a Andréia. Vou colocar uma questão para as duas que podem ir respondendo alternadamente como quiserem e é uma pergunta que vai apelar ao vosso conhecimento, à vossa experiência, um bocadinho à vossa criatividade até. Se tivesse essa possibilidade, que medidas é que sugeriam para a fase de recuperação económica? Vamos a quem quer começar, a Andréia Tatiana. Tatiana, não sei se me permitires, talvez comece eu, é uma pergunta interessante, portanto, o que é que nós faríamos, não é? Nós pensamos tantas vezes o que é que nós faríamos se estivéssemos numa posição de ajudar verdadeiramente e sem dúvida isso é importante, mas da minha vivência prática do dia-a-dia e da nossa vida de escritório em que todos os dias tentamos trazer algum valor acrescentado aos clientes e dar soluções. Eu acho que é nisso que agora o Estado e o Executivo que se têm de focar, ou seja, em agilizar todas estas medidas que foram criadas, todos estes pacotes de medidas que temos conhecido todos os dias. Sem dúvida temos que aproveitar da melhor maneira os mecanismos mais que já existem, portanto, tentar flexibilizar tudo o que as empresas têm à disposição. Todos os dias ouvimos nas notícias diariamente a dizer que os apoios não chegam às empresas, como assim não chegam às empresas, têm de se fazer chegar os apoios às empresas, as empresas precisam urgentemente de apoio, portanto, dentro do possível estas medidas têm que ser flexibilizadas. Fala-se de 15 dias para pôr em prática os financiamentos bancários? Não, não é possível. 15 dias neste período que estamos a viver é uma imensidão de tempo, é talvez o tempo necessário para uma empresa ir à falência, portanto, tem de haver uma libertação destas verbas imediata, tem de haver algum facilitismo, claro, que tudo tem que ser em conta, peso e medida, não é por estarmos em crise que pode ser tudo ao desbarato, não há dinheiro ilimitado, nem dinheiro infinito e os políticos dizem isto todos os dias e é verdade e a dívida hoje são os nossos impostos amanhã, eu compreendo, mas na ótica do contribuinte e de quem vive todos os dias os problemas das empresas, eu acho verdadeiramente que isto tem que ser facilitado, portanto, os bancos, diz-se que os bancos continuam a pedir fechos de contas, como assim os bancos pedem fechos de contas, mas não tínhamos por outro lado esta obrigação mais para a frente no verão, como é que podem estar a exigir isso agora às empresas? Não pode haver estes constrangimentos, estas coisas simples, de compliance, burocráticas, têm que estar nos papers, temos que estar em linha, é trabalhar para a frente, portanto, eu acho que aí a entidade competente tem que intervir, não se eu falar do Banco de Portugal, não consigo ainda perceber onde é que está o apoio do Banco de Portugal aqui, certamente ele existe, mas talvez chegar de uma maneira mais firme neste caso para começarmos a liberar o dinheiro ainda que ele já esteja em movimento e pronto, não sei, Cláudia, numa ótica talvez mais das famílias, porque também, imagino, hoje estamos aqui à conversa e estamos a falar sobre mecanismos de liquidez e estamos claramente focados a pensar na empresa e no estrangulamento que as nossas empresas estão a viver, como é óbvio, mas as empresas são feitas de pessoas e as pessoas têm famílias e depois desta crise temos de continuar a andar para a frente, portanto, não podemos deixar de acompanhar também isso um bocadinho numa perspectiva individual e eu que lido com clientes individuais todos os dias preocupo-me com isso e tenho a certeza que há medidas fiscais que podem ser tomadas, confesso que também entendo às vezes que não é fácil porque tem que haver uma mensuração da política fiscal todos os dias, o que é mais eficiente, o que é mais eficaz, teve sucesso, não teve, estamos todos a aprender, mas flexibilizar um bocadinho as coisas, ou seja, aliviar, todo o dinheiro é bem-vindo neste momento, portanto, Inis, Inis, IUCs, parece pouquinho, mas é alguma coisa, depois sem dúvida, o IRS, não é o IRS, é o pesadelo de todos nós, portanto, fazer alguma coisa ao nível do IRS, a classe média especialmente está completamente saturada pelos impostos que paga, portanto, é difícil não só falar das taxas, não estamos só a falar das taxas progressivas porque essas não nos dão alívio imediato, mas olhar um bocadinho também para as retenções na fonte, não sei se fosse possível fazer esta revisão, dar algum apoio de soraria imediato às famílias, isto é um ano típico, nós precisamos ter algum rendimento disponível, nós precisamos voltar às nossas vidas com algum dinheiro para gastar, para introduzir na economia, para pôr as coisas a engrenar outra vez, lentamente, passo a passo, portanto, todos nós temos que de algum modo ter ferramentas para fazê-lo e se não tivermos dinheiro vai ser muito complicado, portanto, também na ótica das pessoas singulares, acho que era importante ter atenção a estas medidas, tenho percebido que há um esforço grande por parte da segurança social, também em estar atento aos subsídios de desemprego, aos apoios, aos mais carenciados, é muito importante flexibilizar estes procedimentos, ok, que os procedimentos são burocráticos, nós sabemos que não está do nosso lado tratado deles, mas o Executivo sem dúvida tem de olhar para isso, portanto, as autoridades têm de estar coordenadas, têm de se flexibilizar todos os dias para fazer as coisas chegarem às pessoas para podermos sem dúvida caminhar e depois, não sei, ao nível da União Europeia há dinheiro que tem sido disponibilizado todos os dias se falam dos muitos milhões que nós não compreendemos bem, onde é que vão ser alocados, são subvenções, são subsídios, não sei, deixo isso para o António, que ele certamente saberá melhor do que eu falar sobre a temática, mas acho que é isso, acho que no fundo o que eu faria se eu pudesse para ajudar era facilitar neste momento, facilitar é difícil, não é? Mas tentar dentro do que há ser mais pragmático pegar nas medidas e seguir caminho e ver todos os dias como é que dá para melhorar e pronto, da nossa parte, não é sempre o apoio necessário, nós estamos aqui todos a trabalhar em conjunto, com todos os serviços que estão disponíveis com a autoridade tributária, com a segurança social, consultores, contabilistas, advogados, todos os amigos, todos os dias, para tentar trazer algum valor acrescentado aos clientes, portanto, acho que é importante deixar uma mensagem positiva como a Cláudia e o António estavam a dizer-me, vamos ultrapassar a crise, certamente, vai ser difícil, claro, é uma crise, não tem como não ser difícil, mas para a frente é que é o caminho, portanto, agora temos que pegar em tudo o que temos à nossa disposição, usar da melhor maneira, tentar criar aqui alguma solução, ver a brecha legal para cada caso e seguir caminho, portanto, os números não são motivadores, mas acredito, sem dúvida, que todos juntos, passo a passo, vai correr bem. Obrigada, Andréia, obrigada, questões muito pertinentes que levantaste, com as quais concordo, não sei se a tua colega Tatiana quer acrescentar alguma coisa. Tatiana? Sim, gostava, gostava, sim, só em termos de, a flexibilização é importante, mas se calhar indo um bocadinho ao mais concreto, os problemas que nós temos tido, por exemplo, com o lay-off, simplificado, é que muitas vezes as empresas não têm esta queda dos 40%, se é muito fácil provar que um restaurante teve uma queda de 40%, porque basta ir aos livros de, por exemplo, em termos práticos, o que é que nós fazemos? Vamos aos livros das reservas e vemos que não há reservas para este mês. Ok, restaurantes é fácil pôr em lay-off, é fácil provar, mas, por exemplo, aconteceu com uma empresa mais pequena, uma empresa que vende, um estabelecimento comercial que vende animais, em março fartou-se de faturar. Portanto, o lay-off é simplificado, mas não é para toda a gente. Empresas de mudanças que tiveram a mesma faturação em janeiro e fevereiro, porque há pouco trabalho nestes meses tradicionalmente, não conseguem pôr os trabalhadores em lay-off. Portanto, tínhamos que arranjar, eram as empresas de mudanças, que isto são casos concretos que eu tenho comigo, a empresa dos animais também não, lavandarias, desfartaram-se de trabalhar em março para limpar tudo e desinfetar tudo e, portanto, dos hotéis que ainda tinham trabalho e, tradicionalmente, março é um mês que tem pouca atividade, tanto comparativamente a janeiro e fevereiro como comparativamente ao ano passado. Portanto, nestes três casos, o lay-off, apesar das pessoas da empresa necessitar, não conseguiu. Portanto, tivemos que ir para o lay-off tradicional. Se calhar flexibilizar o lay-off simplificado. Importante. E, por exemplo, impostos que são antecipatórios como o pagamento por conta também podia ser suspenso este ano porque não faz sentido como o António estava a dizer. O ano passado foi um bom ano mas este ano não. Portanto, se calhar o pagamento por conta também podia ser suspenso porque dava jeito a muita gente. Era só isto que eu queria acrescentar. Obrigada. Obrigada, Tatiana. Ótimos inputs. António, coloco a mesma questão. passo para ti. Se tivesse essa possibilidade que medidas sugerias para esta fase de recuperação económica? Bem, eu vou tentar responder ao repto que a Andréia também lançou falando mais nos incentivos fiscais e em outras questões. Antes disso, gostava de dizer que concordo totalmente com aquilo que a Tatiana acabou de dizer. O pagamento por conta não faz absoluto sentido neste momento. acho que deveria ser suspenso, vá, este ano. O ideal era que fosse abolido, mas suspenso pelo menos este exercício fiscal de 2020, claro. E depois a questão do IRS que efetivamente é extremamente alto, embora também entenda que não pode, não haja muita margem para baixar porque é efetivamente uma grande fonte de receita do Estado. Depois de isto, existem duas medidas que eu gostava de aqui partilhar convosco que faria de uma forma imediata. A primeira tem a ver com, como não pode deixar de dizer, com os benefícios fiscais. Eu acho que chegou o momento depois do estudo que foi feito relativamente aos benefícios fiscais, de uma vez por todas, entendermos que os benefícios fiscais não são benefícios fiscais para dar, só por dar. Os benefícios fiscais são instrumentos que são e que devem ser considerados como estratégicos porque são multiplicadores da economia e porque são ao mesmo tempo instrumentos que servem para captar investimento externo. Tendo isto, os nossos vizinhos, poderia dizer assim, Espanha, Itália, França, Alemanha, Inglaterra, têm um mecanismo que é desconhecido de muitos portugueses ou de muitos empresários portugueses que é um mecanismo de cashback. O que é este mecanismo de cashback ou de monetização, se assim o quiserem dizer? Uma empresa que tenha um determinado benefício fiscal em Portugal, se tiver numa situação de prejuízo, não pode utilizar esse benefício. Ou seja, utiliza, mas fica em crédito fiscal porque esses benefícios permitem um crédito fiscal dependendo do benefício fiscal, por exemplo, no CIFID é de 10 anos, no CIFID é de 8 anos, no REFAI é de 10 e depende de benefício para benefício. Mas as empresas que não têm, como estava a dizer, as empresas que não têm lucros não podem utilizar. O cashback permite transformar esse mesmo benefício fiscal em financiamento, em subvenção. ou inclusive, por exemplo, utilizar noutros impostos. Por exemplo, porquê que nos benefícios fiscais de dedução à coleta eu não posso deduzi-los à tributação autónoma? Não faz sentido. Não faz sentido onerarmos as empresas nesse mesmo sentido. Não faz sentido termos um número disparatado de benefícios fiscais e não termos um número estratégico e essencial daquilo que deve ser olhar o país de uma forma mais uma vez estratégica. Benefícios fiscais à investigação e desenvolvimento. Benefícios fiscais à criação de emprego. Benefícios fiscais à indústria 4.0. À melhoria daquilo que é efetivamente a capacidade produtiva e a modernização da nossa malha empresarial. Estes sim são os benefícios fiscais que devem existir obviamente direcionados para as empresas e que devem acima de tudo além de existir ser melhorados porque carece de uma melhora imediata naquilo que é a sua própria natureza e a sua construção. Isto no ponto de vista dos benefícios fiscais. depois existe outra questão que tem vindo muito que tem sido falada muito na comunicação social sobre o papel da Caixa Geral de Depósitos o papel dos bancos de retalho naquilo que é o financiamento da economia. Eu antes de explicar a medida que acharia e que colocaria desde já em prática recordo que a Caixa Geral de Depósitos está limitada devido à injeção de capital que o Estado realizou e como tal não pode financiar as empresas a taxas mais baixas que as outras. E é por isso que a Caixa Geral de Depósitos está de braços e pés atados literalmente. Mas existe um banco que se designa por Banco de Fomento que existe desde 2014 em Portugal. Esse banco de Fomento deveria ter um papel estratégico naquilo que é o dinamismo naquilo que é alavancar a economia sobretudo das pequenas e médias empresas mas infelizmente na minha opinião não tem. Ou seja à semelhança de outros países como por exemplo se calhar vão dizer que não posso comparar Portugal com estes países mas eu quero sempre comparar com os melhores eu acho que não adianta estarmos a comparar com os piores com países que estão na cala da Europa porque a gente tem a descomparar com os melhores e tentar lá chegar portanto há países neste momento que têm excelentes bancos de fomento nomeadamente a Suécia a Dinamarca a França que se utilizam esses mesmos bancos de fomento porque esses bancos de fomento podem-se financiar diretamente no BCE a taxas de juros negativas e depois obviamente podem financiar as empresas a taxas muito reduzidas ou perto de zero e quando eu fui avaliar o que é que o Banco de Fomento estava a fazer num momento tão delicado da economia portuguesa notei algo que me surpreendeu ou seja e convido todos os nossos convidados a irem ver o relatório de contas que está presente no site do Banco de Fomento português do IFD em 2019 um banco que deveria ser tão estratégico e tão essencial financiou apenas 2.772 empresas num total de 1.320 milhões de euros isto em 2019 num ano de investimento e de crescimento económico como se calhar há muito não se via em 2018 financiou 416 milhões de euros apenas 416 milhões de euros bem eu não não compete a mim fazer política ou dizer mal mas para ser simpático acho que estes números são manifestamente modestos ou tristes para aquilo que o país precisa e acho que se o executivo pudesse pôr em prática estas duas medidas se algum dos nossos convidados nos tiveram a ouvir e se tiveram alguns contactos acho que poderia poderia ser mais fácil a retoma económica Obrigada António Obrigada excelentes medidas acho que devemos devíamos conseguir fazer chegar essas sugestões tanto da André e da Tatiana como as tuas ao governo podia ser um bom conselho eu agora acabamos as questões que tínhamos mas vários participantes têm aqui têm colocado questões em direto nós não temos tempo de responder a todas aqui no nosso webinar diretamente tentaremos responder depois quando estivermos offline com os contactos que temos aqui e apelamos a que as pessoas coloquem as questões que quiserem e posteriormente poderão entrar em contacto com o gabinete da advogacia da sociedade de atividades da Caia de Guerreiro e com FI Grupo e com Investe Lisboa evidentemente mas se calhar colocaria aqui duas questões que são de origem mais prática mas que podem ajudar a esclarecer alguns dos nossos participantes António volta a ti e tem a ver com uma questão que já abordaste que tem no fundo pode ser um bocadinho repetitiva mas que de facto é uma questão importante e que tem a ver com CIFID e temos aqui um participante que coloca a seguinte questão vimos recentemente uma informação da ANIA indicar que as candidaturas CIFID estão suspensas significa que não podemos submeter as candidaturas? Bem não há nada mais errado nessa afirmação as candidaturas podem e devem ser submetidas aquilo que existiu foi uma prorrogação em tempo indeterminado relativamente ao deadline de submissão recordo anteriormente o deadline de submissão era 31 de maio do exercício 31 de maio de 2020 referente ao exercício fiscal de 2019 e como tal a agência nacional de inovação talvez sensibilizada pela nossa exposição decidiu prorrogar por tempo indeterminado aquilo que é a submissão para utilizar e fazer uso fruto deste mesmo benefício fiscal por isso e de uma forma muito direta e muito clara as empresas podem e devem submeter de imediato ao quanto assim conseguirem as candidaturas no âmbito do sistema de iniciativa fiscal a investigação e desenvolvimento Muito bem obrigado António vou colocar aqui uma questão também muito prática desta vez à André porque tem a ver com a questão do lay-off que tanto abordámos aqui e que é uma medida de apoio tão importante André temos aqui um participante a colocar a seguinte questão no caso do lay-off redução do horário de trabalho é a empresa que define a porcentagem de redução do horário do trabalho Sim senhora Sim senhora Portanto a empresa tem de não sei se estava a ouvir Sim sim A empresa tem de comunicar esta redução do horário de trabalho ao trabalhador e é definida consoante os seus critérios e deverá ser comunicada seguindo os termos que são necessários no âmbito da lei Tatiana não sei se queres acrescentar alguma coisa Eu também vi outra pergunta não há nenhuma minuta específica portanto isto é um e-mail que é enviado é um e-mail eu por exemplo o meu marido recebeu por e-mail é um e-mail que é enviado até foi na véspera da coisa se dar na prática portanto é um e-mail que é enviado a dizer vai acontecer o lay-off ou a redução do horário de trabalho durante o mês de abril até às vezes mandam assim as fax portanto as questões mais frequentes para os trabalhadores não andarem assim desorientados e corre tudo bem portanto a informação é toda no e-mail mas não há nenhuma minuta Exatamente E outra questão sobre o lay-off temos aqui muitas questões porque de facto questões concretas sobre o lay-off dos trabalhadores pode indicar se existe algum mínimo para redução de horas de lay-off parcial e ainda por exemplo pode a empresa colocar um trabalhador em lay-off por uma hora por semana Uma hora por semana não é lay-off isso é a redução do horário de trabalho Ok Portanto isso é Aqui está algum mínimo para a redução de horas de um lay-off parcial A lei efetivamente não determina e portanto vai ser conforme as necessidades da empresa Ok Estas são questões muito concretas que os nossos participantes estão a colocar e que nós tentaremos depois responder por escrito Não sei se o António a André e a Tatiana querem acrescentar mais alguma coisa Não sei Cláudia Talvez dizer que como é óbvio temos todo o gosto em tentar entrar depois em maior detalhe e promenorem todas as questões que possam ter No fundo esta iniciativa visa ser meramente informativa Exatamente E tentar um bocadinho explicar também da nossa experiência o que é que achamos que pode ser um input positivo neste momento Portanto todas as questões que tenham teremos todo o gosto com mais calma e alguma análise como é óbvio e necessário responder Portanto da nossa parte já sabem é só disponibilizar os contactos e teremos todo o gosto em retomar contato Tatiana Eu vou só aproveitar para responder a mais uma pergunta Claro Como é que funciona a assistência à família para crianças de escolas encerradas? Exatamente Também temos questões dessas Sim Sim Mais que uma Sim Essa eu também sei por experiência própria o meu marido vai ter que fazer porque o meu bebê de dois anos se as creches entretanto não reabrirem vai ficar em casa até setembro basicamente basicamente há um formulário da Segurança Social que é o trabalhador que preenche e envia é um formulário básico com o nome do trabalhador o nome da criança envia este e-mail para a entidade empregadora a entidade empregadora recolhe todos os documentos semelhantes que tiver de vários trabalhadores envia à Segurança Social e a Segurança Social compartilha o salário do trabalhador que recebe nos mesmos temos com o lay-off portanto o trabalhador vai receber o salário da entidade patronal e a entidade patronal é reembolsada pela Segurança Social mas não é nada de complicado é um documento que é enviado para a entidade patronal e a entidade patronal envia a comunicação para a Segurança Social e simples Simples Obrigada Tatiana por mais isso de facto é uma questão que preocupa muitas famílias António queres acrescentar alguma coisa? Sim existe aqui uma questão do nosso convidado João Santana que eu gostaria de esclarecer porque de algum modo parece-me extremamente interessante e que é comum para eventualmente outras pessoas que tenham a mesma questão o nosso convidado João Santana questiona o seguinte Boa tarde relativamente aos apuramentos de IRC recuperar será que pode haver algum delay na respectiva regularização? João aquilo que eu lhe posso responder é que em primeiro lugar não sei se vai haver algum delay na respectiva regularização ou não porque não me compete a mim em segundo lugar eu utilizaria já na modelo 22 que como a Andreia e a Tatiana tiveram a oportunidade de dizer foi prorrogado para o final de 30 e 7 ou seja para o sétimo mês eu aí utilizaria logo na modelo 22 fazia logo uso fruto dos benefícios fiscais ou seja relativamente ao CIFIG existem duas formas de utilizar o benefício fiscal ou faço a candidatura à Agência Nacional de Inovação não considero e depois quando for aprovado faço uma uma substituição do modelo 22 ou utilizo de uma forma imediata eu acho que em tempos de guerra devemos ser mais agressivos do ponto de vista da estratégia fiscal portanto eu utilizava de uma forma imediata quando for apresentar a modelo 22 isto relativamente ao CIFID relativamente aos outros benefícios fiscais que são de cariz automático ou seja que recai sobre o sujeito passivo a responsabilidade ou a utilização ou o uso fruto desse mesmo benefício e como tal aí pode utilizar pode utilizar logo esses mesmos benefícios fiscais e assim não sofre ou não corre o risco se utilizar esta estratégia não corre o risco de algo de lei que pode acontecer repare que a despesa vai aumentar a despesa do Estado vai aumentar um disparate e é normal porque nós precisamos que essa despesa aumente e precisamos que o sistema nacional de saúde esteja bastante bem robusto para fazer face a um eventual incremento daquilo que é os inquietados e outras coisas mas se utilizar a estratégia que agora aconselho não vai correr esse risco Obrigada António por mais esta explicação não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Eu queria só dizer mais Sim Tatiana Há muitas dúvidas de lay-off Sim Mas eu queria dizer que as pessoas como a lei não está clara ou como há muitas dúvidas não custa tentar não é? Portanto o não é sempre garantido e o que nós estamos a fazer é mesmo que haja uma dúvida aqui ou ali se pode assim ou se pode não pode nós submetemos os pedidos depois se não dê desta maneira se calhar vamos ter que ir para o lay-off tradicional mas é tentar se submeter à mesma Ok? Obrigada Tatiana Sim essa é a mensagem os apoios existem temos que tentar usufruir deles e beneficiar deles Cláudia do meu lado e até para para não para não estar a alongar-me naquilo que é uma exposição aquilo que posso dizer é que no seguimento disto tudo iremos enviar o e-mail para todos os nossos convidados e sintam-se por favor à vontade em fazer qualquer tipo de questão nós também iremos responder a todas as questões que estão aqui naturalmente que entendem que não poderemos responder a todas são efetivamente muitas e o meu obrigado por tantas questões e questões sobretudo interessantes mas não se preocupem que do nosso lado fique esse mesmo compromisso responder individualmente a cada questão e estamos à disposição de todos naquilo que é o esclarecimento de qualquer dúvida qualquer questão qualquer curiosidade Obrigada António resta-me então despedir e agradecer a todos os participantes e ouvintes por terem assistido a este webinar Mecanismos de Liquidez Perspétidas Jurídicas e Fiscais e Fiscais